A Prefeitura de Casinhas intensifica as ações de combate ao coronavírus e estimula a população a fazerem suas compras do comércio local, evitando assim o deslocamento a outros municípios. Comprar no comércio local, você também auxilia no desenvolvimento do seu município. Compre aqui. Lembre-se, ao sair de casa, use máscaras. A melhor maneira de se proteger e proteger o outro é ficar em casa. Vamos juntos vencer este vírus. Prefeitura Municipal de Casinhas. Trabalhando com responsabilidade. Prefeitura Municipal de Casinhas.